Salve rapaziada, começando mais um vídeo muito sano pro canal Rapaziada, mano, chegou muito evento novo, velho, muito, muito evento Chegou uns 2, 3 eventos, né, Rick? Fala aí, pai Coloquei 2.500 diamantes na minha conta, rapaziada, bora ver o que você vai fazer Chegou coisa boa, hein, tropa Coloquei 2.500 diamantes na minha conta aqui, Mancelo, você agradecia a vocês Sem vocês, mano, eu não estaria com 2.500 diamantes na minha conta Mano, bora ver os eventos aqui então, né, pai? Bora ver os eventos aqui, né, Rick? Fala aí Aí, coisa boa, eu entrei no jogo hoje e já vi vários eventos da hora, mano Tem o evento do pimpal, tem a incubadora, Mani, incubadora é topa, hein? Ó, aqui, ó, tô com os negócios pra recolher aqui, hein? Tô com os negócios pra recolher É mesmo, veio recarga, já pegou, já pegou, já tem direito ao... Bora ver, ó, eu te amo Eu te amo? Ê, calma aí, calma aí Então ele é... Garena Calma aí, obrigado, Garena Calma aí, vamos ver o que é isso Bora ver, bora ver, bora pegar essas pedras aqui, ó Uma pedra filosofal Isso aqui é o que, M10? M10 isso daqui? É o... Não, isso é Rambo, M60 Ah, mas da hora, da hora, da hora Um projeto da Incuba Esses milho aqui, velho, que é isso? Pegar uma cabeça de merda Aí, tá bom Bora ver, bora ver lá o que é aquela... Mano, agora eu fiquei curioso daquela caixa, hein? Ó Como é que a Garena... Caraca, olha o que eu posso pegar nessa caixa aqui, velho Tô com duas... Ah, não é possível que você não vai ganhar Não, viado, olha aqui Eita! Olha aqui, viado! Eita! Mano Que isso? Pera aí, eu acho que eu tenho uma estratégia, viado Como é que eu... Caraca, olha o tanto aqui, viado Vai, vamos abrir essas caixas aqui primeiro, ó Tem que ser limbalo, ó Ó, 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 ó É, tá bom, tá bom Ganhou uma caixa, ganhou uma caixa Ganhou uma caixa Ganhou uma caixa Ganhou um brigadeiro ali também Caraca, ganhou uma fogueira, mano Não, mas você viu que você ganhou uns brigadeiros, né? Aham, eu vi que eu ganhei uns brigadeiros Os que tá numa festa, Isaac, mano E tem na mesa um brigadeiro e um beijinho Eu levantei a mesa Um brigadeiro rolou e um beijinho rola? Mano, eu peguei e falei não Tu que é gay? Tu que deixa? Que isso, viado Peraí, alguém me chamou de volta? Eu não chamei ninguém de volta? Alguém me chamou de volta, viado Os caras chamaram você de volta, mano Os caras chamaram você de volta, mano Colocaram o dedo do Isaac na humilde, hein? Ô, louco Valeu, rapaziada É só humilde, hein, troca Quanto eu sou humilde, ó Vamos ver, ó É... Dez, onze Sete pessoas Não, ó, tem mais aqui, ó Sete, aqui, aqui É acumulativo, mano É sete, mano Sete pessoas chamam Ô, valeu, rapaziada Quem me chamou de volta aí, mano, ó Quem quiser me chamar de volta aí Eu não sei pra que que serve isso Esse aqui é meu ID, rapaziada Ó, 38,60 39,69 Bora aqui, bora abrir esse negócio aqui Vamos ver se eu ganho Mano, imagina eu ganho esse daqui? Será que tem que eu vou bugar esse daqui? Imagina se você ganha 20 mil dimas, velho Viado, olha 15 Eu tô com 15 caixas Nada é impossível, viado Mano, eu acho que eu consigo, viado Papoeta, eu tô sentindo Eu acho que vai, viado Não, você falou, pode girar, pode girar mesmo Vou girar, os 15, os 15, os 15, ó Ó, fazer um bug, fazer um bug, vai Ir aumentando um por um, vai Fazer um bug, tem que fazer um bug, ó E volta, vai E voltando, e voltando Vai um pra, dois pra frente, um pra trás Dois pra frente, um pra trás Dois pra frente, um pra trás Dois pra frente É agora, é agora Mano, calma, foi cinco aqui Cinco, foi cinco, foi mais cinco Agora! É agora, viado É agora! Eu não boto fé, eu não boto fé Ah, ah, viado Ai, mano, o trem me escorri Mas era só fogo Não dá, viado Que que é isso? Não, dá, garena não Ó, tô com chique, ó Vamos dar uma girada ali Tô com chique, chique Tô com chique, ó, diamante O que 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 é trem ali, mano? Dragão ali que apareceu ali Tô louco? Caraca, é a incubadora, mano Ô, louco Tô malada, viado Vamos ver se eu giro aqui Ô, louco Ó, ó Valeu, moleque Valeu de primeira Ah, valeu Ah, valeu Ah, meu Deus Valeu Ah, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que ditado Peguei, viado Mentira Ai, caliga Quantos? Você já já tá pra pegar Essa azulzona aí, tá? Pegaram, ela pegar Entrar Pô, deixa eu ver qual Ela que é a última, ó Não, essa Ah, não Dá pra pegar mesmo, ó É, ela Ela que é a última Vê as outras, vê as outras Mas, ó, essa Essa aqui é da hora Essa também é da hora Essa também é da hora Que estranha aí, mano Bota ela no personagem Bota ela na sua mão aí, ó No personagem Caraca Essa também é da hora, ó Caraca Essa também é da hora, hein, véi Ô, viado, olha isso Ô, louco Eu acho que essa é muito mais bonita Que a vermelha, mano Olha isso Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Muito linda, véi Caraca, véi Eu peguei só com o ticket, véi Que sorte da miséria, véi Só com o ticket Não gastou um dima aqui, troca Tá com uns 2.500 dima ainda, tá? Colocou sorte real nova Eu não girei ainda Pera aí Isso, pega Nossa, sorte real Eu tenho azar, viu, mano Não, sorte real Você vai girar até Dá 150 de sorte ali, véi É Nossa, mano Tá girando de 1 em 1 também? Olha lá Olha, olha Essa é bonita Essa é bonita Voando alto Graças a vocês Caraca, eu tô muito cagado, viado Pescoa tapa Tá maluca Que isso, velho Ah, foi O pai tá estourado Esquece Mais de um milhão na conta É isso Vamos do pinball Vamos do pinball Bora, bora, bora Vamos do pinball, troca O pinball Pinball, vamos ver Vai pra baixo Arrasta pra baixo aí Arrasta pra baixo Esquece Ó, vamos ver Que eu posso pegar Esse aqui eu tenho, né Esse aqui eu não tenho Vamos pegar esse, esse, esse Ah, desert Deserte, desert Deserte, desert Deserte, desert Oxe, escolheu prêmio? Como assim? Dá pra escolher dois Dá pra escolher dois Dá pra escolher dois prêmios Ah, não Calma aí Dá pra ir pro lado também Se quiser Se eu pegar um milhão, viado Não, não Pega um milhão Não, um milhão Você gastou um milhão lá Pega esse aí Pega esse aí Esse de coração aí Eu não tenho esse aqui, ó Não pega, pô Se não tem, pega Peguei, peguei, peguei Bora, quantas bolas? Gil, vamos de uma pra ver aqui Só um, vamos ver Você tem que soltar lá em cima Solta ela lá em cima lá, ó Ah, soltar Solta, aí Lá vai a bola Caindo O que tem que fazer? Oxi Nossa, ó Se cair, mano Na letra A ali Vai ganhar o prêmio A lá, ó A letra A lá do lado esquerdo Aí Se cair no D É o prêmio principal E se cair no G É a Digo Vai, mano Mano, faz o seguinte, mano Compra 20 bolas E solta as 20 De uma vez, mano Compra Pode 5 Pode comprar mais 5 Não vai, ó Não, é porque você não comprou, pô Você tem que comprar 5 bolas Clica em 5 bolas Clica em 5 bolas Isso, compra lá, ó Agora você tem mais Não, e pior, Isaac Ali, ó Ali do lado direito Em cima do roxo ali, ó Você tem como você pegar mais bola aí, ó Aí Verdade, ó Verdade Vai ficar com 28 Vou pegar tudo Vou pegar tudo Eu acho, hein, viado Solta tudo Solta tudo, mano Pode ir, pode ir, pode ir Bora, vai 28 bolas de uma vez, hein De uma vez, hein Bora, bora Vai, 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 vai Vai, soltei Mas tem que pular animação, né Vamos pular animação? Não, vamos deixar cair Deixa cair Não, vamos deixar as bolinhas caindo Já caiu Ah, ganhou a letra A Ganhou o emote Vai, eu quero agir Eu quero agir Isaac não viu G, 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 Letra D também Prêmio principal Não ganhou o prêmio principal ainda Não ganhou o prêmio principal Meu Deus, caiu tudo letra C de cor, Isaac O, eu acho que a gente tinha que mudar aqui os lados, hein, viado Será que não? Meu Deus Meu Deus Poderia ser, mano Ó, G, vai cair na G Opa Ai, meu Deus Peguei aí Meu Deus Caiu tudo letra C Ai, meu Deus, Guado Vou botar aqui Número um Quando chegar aqui, né Vai, ó O número um pra cair aqui na, na, eu quero, ó, agora, ó. Tá, tem que clicar. Ai. Não, pera aí. Tem que clicar em soltar. Ah, é verdade. Não, não, não. Que? Não, não, você que lhe ficou errado. Caralho, calma, calma. Meu Deus, nós vamos ganhar estranho aqui, tropa, calma aí. Vamos soltar mais cinco. Agora, vamos soltar mais cinco, ó. Ah! Vai no número três, você tem que... Quando tiver no seis, ali, você clica, no seis. Ai, calma. No seis, no seis. É agora, ó, é agora, ó. Agora. Foi! Ah, mano, meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano. Essa digo aí não vem, tropa. Mano, compra trinta de uma vez também, né, mano? Se não for, não vai mais não, velho. Se não for, não vai mais não, velho. Tropa, trinta, é o máximo que a gente tem aqui de diamante, mano. Dá não, velho, que que é isso? Vamos trinta, vamos trinta. Trinta, hein, tropa. Trinta, trinta. Vai. Aê! Ganhou, digo! Finalmente, viado, finalmente. Ganhou, tropa. Amém. Ganhou a caixa do amor também lá, ó. Ganhou a letra G também. E aí? Ganhou a A e a G. Agora chega, agora chega, agora chega. Vamos ver, vamos ver. Ô, equipe, essa digo aí. Bota essa digo aí. Vou likepar, vou likepar. Bora ver, bora ver que eu pego aqui. Vamos ver que é que é essa caixa. Deu várias cartinhas de amor. Várias cartas. Agora eu quero a diga, vamos ver. Cadê a diga? Pistolas. Aqui, ó. Será que eu troco, Rick? Será que essa diga aqui não é a melhor diga, velho, que dá os cavos? Vamos trocar depois. Se não der muito cavo, eu volto pra essa, né? Vamos ver, vamos ver. Mas essa daqui é brabona também, ó. Você é louco. Aí. Aqui, né? Ó, loja misteriosa. Vamos ver minha sorte. Vamos ver que sorte que eu vou ter aqui. Porba do sorte. Bora ver. Vamos ver, vamos ver a sorte. Oitenta e um, oitenta e um, oitenta e um, oitenta e um. Boa, 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 boa. Vamos ver que eu posso pegar. Nossa, loja misteriosa. Nossa! Caraca, eu tenho isso daqui já? Cara, não sei. Caraca, é tigrão, hein, filho. Caraca, isso que dá hora, velho. Só tigrão. Acho que eu não tenho não, hein, velho. Vamos ver se isso que eu tenho que... Ah, cartão de troca de nick. Ou não? Meu nick tá da hora, né? A tropa do vem fraco. Mas eu vou pegar só pra deixar de reserva. É isso, rapaziada. Pra deixar de reserva, pra deixar de reserva. É bom ter um de reserva, é bom ter um de reserva. É bom, é bom, é bom. Vamos ver que eu posso pegar aqui. Acho que eu vou pegar esse tigrão aqui, né, viado? Caraca, que doido, ó. Tigrão, dá pra pegar o tigrão. Aí já vai desbloquear o príncipe ali, hein, pra pegar o príncipe, hein. Calma aí, deixa eu... Não vou abrir não, ó. Deixa ali pra... Deixa o tigrão ali. Pacote. Aí já desbloqueou aqui o príncipe, né, ó. Caraca, esse príncipe é brabão também, hein. Bora ver, bora ver, vamos pegar. Esse fute aí é diferenciado, hein. Peguei, 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 ó. Caraca, que brabo, viado. Deixa eu fechar aqui. O que que ainda pode pegar aqui mais? O que ainda pode pegar aqui? Ah, trocou os prêmios, ó. Parece que trocou, deu uma trocada, ó. Trocou, agora você foi pro feminino, né? Agora, deixa eu ver. Será que eu pego alguma coisa aqui? Não tem muita coisa, né? Não tem muita coisa, não tem muita coisa aí. Limite, jeito dos namorados, não sei o quê, pinguim. Caraca, ó. Não tinha o tigrão. Caraca, esse tigrão aqui é malado, hein, viado. Pode falar. Olha isso, gente. Pode deixar o tigrão aí, o tigrão aí é brabo, tá, tropa? Você é louco, viado. Mano, sobrou 800 diamantes. Ô, e o que você acha de eu comprar sala e soltar lá no meu Instagram, viado? Sobrou 800 diamantes. Aí é uma boa, hein, tropa? Coisa linda. Vou comprar sala e vou soltar lá no meu Instagram. Tem um negócio aqui, ó, cadê, ó. Eu compro seis salas, que dá um desconto melhor. Vai indo de melhor assim, ó. Aqui, ó, seis salas. Aí eu compro mais, ó. Dá pra comprar mais, vamos ver. É, mas essa sala aqui, ó. Vamos ver quantas salas eu fiquei. Bora ver. Nove salas, viado. Eu vou soltar tudo lá no meu Instagram, viado. Quem quiser, rapaziada, jogar sala comigo, vai lá no meu Instagram. Já aproveita e me segue. Ativa a notificação dos stories, mano. Que eu vou soltar várias salas lá, hein. Então, mano, tamo junto, é nóis. Você tá vendo esse vídeo aqui em menos de quatro dias? Vou soltar duas salas por dia no meu Instagram lá, mano. Se você tá vendo esse vídeo aqui em menos de quatro dias, pode passar lá no meu Instagram e ficar de olho nos meus stories. Que vai ter várias salas lá, beleza, rapaziada? Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Se inscreve no canal aí, passa lá no meu Insta. Mano, tamo junto, é nóis, rapaziada. Vocês é brabo, hein. Valeu. Tchau.